Restindo o mal da luta, oh, vem a vitória conquistador Como em cem cantos de louvor Aleluia, aleluia, aleluia Vimos a morte, o rio e o poder Mas Cristo vem e nos sobreteve Vir na sua cama, que bom prazer Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia Descobriram a voz que ele faz Amém 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 Obrigado.